Se acaso você chegasse no meu chatô e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco na beira de um regalo e um vasco em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chatô e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou Se acaso você chegasse no meu chatô e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco na beira de um regalo e um vasco em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor